Olá, tudo bem com vocês? Olá, meu nome é Alessandra, sou designer em crochê e na aula de hoje eu estarei ensinando o meio ponto alto. Eu já fiz aqui a correntinha com 10 correntinhas, você pode estar fazendo aí 30 correntinhas e com este ponto aí já está produzindo a sua primeira peça em crochê fazendo um cachecol. Eu agradeço a sua presença aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, eu estou ensinando o crochê desde o início. Eu já ensinei a correntinha, já ensinei o ponto alto e agora nesta aula eu estarei ensinando o meio ponto alto. Assim como eu falei no começo e também quando eu ensinei fazer o ponto alto, você pode aqui estar fazendo 30 correntinhas e fazer um cachecol. E você vai ficar muito feliz aí de estar fazendo a sua primeira peça em crochê. É sempre gratificante quando a gente termina uma peça em crochê, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu agradeço você que já se inscreveu no meu canal, é muito importante eu estar repetindo isso nas aulas. Curtam, né, o vídeo, a aula, comenta, compartilha, se inscreve no canal. O YouTube, ele reconhece que é um produto que tem que ser entregue para mais pessoas. E vocês sabem que o crochê tá crescendo muito e pode ser aí uma renda extra. Para muitas pessoas que estão em casa, principalmente as donas de casa, não é mesmo? Então, vamos dar aí a oportunidade ao máximo de pessoas para poder estar ganhando uma renda extra com crochê. E no meu canal, você vai estar aprendendo desde o início. E qualquer dúvida é só entrar em contato e na medida do possível, eu estarei aqui ajudando vocês. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui dez correntinhas, mas como eu falei, vocês podem fazer trinta e já fazer aí uma peça, um cachecol com um meio ponto alto. Você vai segurar aqui na última correntinha e vai fazer mais duas, que vai aqui, vai ser equivalente a um meio ponto alto. Você vai dar a laçada, como você fosse fazer a correntinha, mas você não vai fazer a correntinha. Você vai segurar aqui, dar um apoio com este dedo aqui, para não escapar da agulha. Vai vir aqui na terceira, vai colocar dentro do buraquinho da correntinha. Vai puxar a linha aqui de trás para dentro da correntinha. Vai afrouxar um pouco aqui a linha, para mais ou menos ficar na altura desses dois. Não é para chegar até lá no topo, tá? E aí, você vai dar a laçada aqui na linha novamente e você vai passar nesses três de uma vez só. E aqui, você está finalizando um meio ponto alto. Eu vou reforçar esta informação, pode ser que você está aqui assistindo a essa aula pela primeira vez. Quando você fizer a primeira carreira, é muito importante você pegar neste aqui, ó, tá? De baixo e não aqui em cima. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês pegam neste aqui de cima, ó, tá vendo que fica só uma volta aqui na agulha. Se vocês pegam aqui, ó, no de baixo, fica duas voltas aqui na agulha. Isso vai deixar a primeira carreira mais reforçada, tá? Então, prestem bastante atenção. A primeira carreira sempre é mais difícil de fazer, mais complicada, porque não tem, né? É pouco tecido aqui para você segurar, posicionar direitinho aqui os buraquinhos para você não fazer errado, né? Então, é mais complicadinho mesmo. Praticando vai ficando mais fácil. Então, vamos lá. Deu a laçada. Vai aqui para a próxima correntinha. Presta atenção aqui para ficar reforçado. Puxa aqui para frente. Deu a laçada novamente e vai passar nos três de uma vez. Novamente, deu a laçada, vem para a próxima correntinha. Passa por dentro com a outra laçada. Dá uma outra laçada e passa nos três de uma vez. Aqui está o meio ponto alto. Ó, eu já falei isso na aula anterior, quando eu ensinei o ponto alto, que existe uma harmonia da mão aqui, ó, para ajudar você fazer, para você produzir aqui o crochê. Eu faço uma harmonia aqui, ó, entre os dedos para ajudar. Isso daqui vocês vão adquirir praticando. Então, é muito importante, como eu falei, faz aqui 30 correntinhas e faz um cachecol, faz uma peça grande. E vai treinando. Isso vai ajudar bastante aí para vocês produzirem o crochê. Então, vamos lá. Deu a laçada. Vai para a próxima correntinha. Puxa aqui para dentro do buraquinho. Ficou três na agulha. Observe que tem três aqui. Você vai dar a laçada novamente e vai passar nos três de uma vez só. Vamos acelerar aqui, para eu chegar até o final aqui. Eu não gosto que as aulas ficam muito longas. Eu achato uma aula muito longa. Então, vamos lá. Ó, passei nos três de uma vez só. Eu agradeço se você já se inscrever, garantindo aqui mais aulas, mais dicas. Deixe nos comentários aqui, caso tenha alguma dúvida. Eu, com certeza, aqui, na medida do possível, vou estar ajudando vocês. Entre em contato comigo, através do e-mail. No meu canal tem um link, onde tem redes sociais, telefone, whatsapp. É só entrar em contato. Então, vamos fazer aqui o último. Tá? Ó, ficou três. Passa nos três de uma vez. E agora, nós vamos virar a peça. Então, você já vai fazer aqui, ó. Um, dois. Que vai equivaler aqui ao primeiro meio ponto alto. Tá vendo que ele tá bem em cima aqui do último. Vai virar a peça. Vai dar a laçada na agulha. E vai vir agora aqui no segundo. Não é no primeiro. Ó, tá vendo? Não é nesse primeiro aqui. Você vai vir aqui, ó, no segundo. Vai colocar bem aqui no buraquinho. Vai puxar a linha pra frente. Vai deixar uma folga aqui. Não vai com ele muito lá pra cima. Passa nos três de uma vez só. Prestem bastante atenção na hora que vocês forem aqui, ó. Vocês não colocarem nesse vão aqui. Não é no vão entre os pontos. É nesse buraquinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, ó, ó. Ok? Então, vamos lá. Deu a laçada. Vem aqui em cima do próximo, nesse buraquinho. Passou a agulha lá pra trás. Puxa a linha no gancho aqui da agulha. Usa o gancho, o gancho da agulha justamente pra isso. Puxa, traz ele pra frente. Folga um pouco a linha aqui pra ficar quase na altura aqui já do ponto. Deu a laçada novamente. Vai lá com o gancho da agulha e passa nos três de uma vez só. Ó, novamente, deu a laçada. Não se esqueçam de compartilhar essas aulas. Às vezes, vocês aí têm conhecidos que está afim de aprender, até mesmo de fazer uma renda extra aí com o crochê, e não sabe, não sabe nem por onde começar. Então, o meu canal vai estar ajudando aí o seu familiar, ou amigos, amigas, enfim. Né? Aqui, eu estou terminando. Vou chegar aqui no finalzinho junto com vocês, ó. E, ó, se vocês, como eu falei, vocês podem fazer aqui 30 correntinhas. E aqui, sempre, né, vai ser um pouquinho mais difícil. Lembra que é em cima aqui, ó. Você fez um, dois. Vai ser aqui, bem em cima aqui do segundo. Vai passar aqui de uma vez. E aí, aqui está. Esse é o meio ponto alto. Se você faz aqui, não é, 30, como eu falei, 30, 40, aí você também pode decidir aí o tamanho do seu cachecol, um cachecol bem grandão, bem largo. E aí, você vai aqui fazendo as carreiras. Quando você tiver que chegou aí, atingiu o tamanho que você desejado aí para um cachecol, você vai ter aí realizado a sua primeira peça em crochê. Eu ficaria muito feliz se você postasse, entrasse em contato comigo, mostrasse esse cachecol, né? Falar, olha, eu consegui fazer minha primeira peça assistindo a sua aula. Eu ficaria extremamente feliz e me sentiria muito grata por isso. Eu vou estar aqui ensinando depois, vocês, em uma próxima aula, fazer os arremates dessas linhas aqui. Mas eu vou montar uma aula somente para isso. Bom, aqui está. Caso você termine aqui, né, o seu cachecol, como é algo mais simples, você pode estar dando aqui um outro nó mais próximo. Pode estar cortando a linha, que não vai desmanchar, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e se preparem para a próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho